Pessoal, vamos falar agora sobre bradearritmias, distúrbios da batida para baixo. O coração vai estar batendo mais devagar do que deveria. É importante a gente voltar nos conceitos de mecanismos de arritmia. Sempre que eu pensar numa arritmia, eu vou estar falando de um problema na formação do impulso ou na condução do impulso, que para a bradearritmia não vai ser diferente. Ou eu vou ter um problema para o impulso ser formado e vou causar uma bradearritmia por conta disso, ou vou ter um problema para o impulso ser conduzido e vou gerar uma bradearritmia por conta disso. Então sempre pensa, ou distúrbio na formação ou distúrbio na condução do impulso. Muito bem, a primeira pergunta quando nos deparamos com o elétron de uma bradearritmia, de uma bradecardia é, aonde que está o problema? Vamos tentar interpretar esse elétron aqui. Eu vejo um ritmo sinusal, onda P antecedendo QRS, onda P antecedendo QRS, e de repente eu vejo uma pausa. Essa pausa aconteceu por quê? Porque o batimento que foi produzido no nódulo sinusal não chegou ao ventrículo, ou porque o batimento nem produzido foi, ou nem apareceu, nem pareceu ter sido produzido. Bom, eu não tenho P, eu não tenho QRS e eu não tenho T. Então o batimento não foi produzido. Se ele não foi produzido, o problema está lá no nódulo sinusal. Ou ele não foi produzido, ou ele não conseguiu sair do nódulo sinusal. Mas nesse caso aqui, eu tenho um problema no nódulo sinusal. E nessa outra situação aqui de baixo? Eu vinha também com o ritmo sinusal. E de repente eu tenho uma onda P que não tem QRS. Você acha que o problema foi na produção do batimento ou na condução do batimento? Se eu tenho um batimento que foi gerado, despolarizou o átrio, mas não chegou ao ventrículo, não foi na produção do batimento, foi na condução. Nesse caso, onde que deve estar o problema? Bom, na condução entre o átrio e o ventrículo. O problema aqui vai estar no nódulo átrio ventricular. Então, genericamente, é importante eu olhar para o elétron e ver o mecanismo da pausa. A pausa está acontecendo porque não teve onda P, ou porque teve onda P, mas não teve QRS depois da onda P. Isso vai fazer a gente pensar em problemas no nódulo sinusal ou problemas no nódulo AV. Os principais mecanismos das bradiarritmias. Bom, mas por que uma bradiarritmia pode ser problemática? A gente pode imaginar que porque o coração para de bater. Esse é um dos problemas. Imagina uma bradiarritmia gerando uma longa pausa. A pessoa não ejeta sangue para a cabeça. Não ejeta sangue para a cabeça, o cérebro tem que desligar. A pessoa desmaia. Isso é um problema para a bradiarritmia. Mas a bradiarritmia tem outros problemas. E um problema muitas vezes esquecido é o risco que uma bradiarritmia tem não só de fazer pausa, dessa bradiarritmia gerar um ataque à arritmia. Sempre que o coração vai ficando mais devagar, o intervalo QT vai aumentando. Lembra do intervalo QT, que vai do início do QRS ao final da onda T? Na bradiarritmia, esse QRS, esse QT vai aumentando. Então imagina uma situação onde eu tenho uma frequência de 30. O intervalo QT está super aumentado. Imagina que surge uma extracístine caindo em cima daquela onda T. Essa extracístine caindo em cima dessa onda T pode degenerar para uma arritmia ventricular, como eu estou mostrando aqui embaixo para você. A gente vai falar em outro momento sobre as arritmias ventriculares. Mas já entenda que uma extracístine, uma extracístine não, uma bradiarritmia pode ser problemática por pausa ou porque ela pode produzir arritmias ventriculares letais. E esse pode ser um dos mecanismos de morte no paciente que tem uma bradiarritmia.